É, a prova disso, a gente já citou aqui no programa uma vez, a respeito daquela aluna que participou de um concurso. Exatamente, a Bruna Osma ano passado foi finalista, ficou entre as 10 melhores do Brasil e esse ano nós temos mais uma vez um aluno na final para essa 11ª edição do Paraná Criando Moda e estamos mais uma vez entre os 10 finalistas com a Camila Nardi, que é veja do segundo período aluno, concorrendo com alunos que já estão se formando e tudo mais, de escolas que já tem 15, 20 anos de estrada, né? Então isso deixa a gente envelhecido realmente. Com certeza. E professor, quem quiser conhecer a estrutura da UDC Mongeau? Estamos em portas abertas nesse período de vestibular, agora até o dia 20 de outubro, 19, né? 20 de outubro. 20 de outubro, desculpe, para a prova. Quem quiser pode entrar, me mandar um e-mail no Ivone, robo DC. No caso a prova, desculpa, a prova é no dia 20 de outubro. A prova é no dia 20 de outubro, justamente. Então até o dia 20 de outubro, quem quiser conhecer, assistir uma aula, o corpo docente, a estrutura ou algum detalhe sobre a matriz curricular, alguma informação, além daquelas que estão disponíveis no site, ter uma conversa comigo ou com qualquer outro professor, pode ligar também no 3523-6900 e agendar uma visita ou pelo meu e-mail. Nós estamos com as portas abertas nesse período de vestibular. Ok. Muito obrigada, professor, pela sua participação e sucesso. Obrigada a você. O impasse entre a Polícia Federal e o governo já é um fato conhecido. Em meio a protestos, o pedido de valorização da categoria já dura cerca de dois meses. Mas, dessa vez, policiais federais foram às ruas para comemorar a decisão da Justiça que acatou parcialmente a greve. Na manhã desta terça-feira, policiais federais fizeram uma passeada, mas desta vez em comemoração. O Superior Tribunal de Justiça considerou legítimo o movimento da categoria. Nós estamos comemorando 50 dias de greve, 50 dias aqui lutando pela nossa reestruturação e estamos, acima de tudo, comemorando a decisão proferida pelo STJ, que declarou que a nossa greve é legal e o nosso pleito é justo. Então, apesar dos salários cortados, apesar de toda a força utilizada pelo governo para tentar reprimir o nosso movimento, os policiais estão aqui unidos, após 50 dias, pela sua reivindicação. Os policiais ficaram reunidos na delegacia da Polícia Federal e saíram caminhando na Avenida Paraná em direção à BR-277, mas não foi uma caminhada comum. O percurso foi narrado e os policiais soltaram gritos de guerra. O ponto final da passeata foi na aduana. Os policiais pararam e deixaram em evidência que não vão interromper o movimento grevista, que já comemora 50 dias. Mesmo nessa comemoração, a greve vai continuar? É por tempo indeterminado? É por tempo indeterminado e nós estamos aguardando a orientação da Federação Nacional dos Policiais Federais para dizer como esse movimento irá continuar. A categoria faz a passeata porque o STJ considerou a greve legítima. Aqui estão aproximadamente 80 policiais. A advocacia geral da União pediu retorno dos policiais em 100% das atividades nos aeroportos, 70% no setor judiciário, de inteligência e em unidades de fronteira e 50% nas funções administrativas. Segundo a delegada, as reivindicações continuam, independente de como será cumprida a decisão. Há menos de duas semanas das eleições, a Justiça Eleitoral começou a gravar os dados dos candidatos nas urnas eletrônicas. O procedimento, conhecido como geração de mídias, teve início na manhã da última terça-feira. A preparação das urnas eletrônicas já começou. Nesta terça-feira, as quatro sessões de Foz deram início à geração de mídias. Iniciamos hoje esse processo em todas as zonas eleitorais. E essa geração de mídia, ela consiste na geração de um dispositivo, que nós chamamos de flashcard, onde serão inseridos todos os dados dos eleitores, dos candidatos, as tabelas de apuração, as tabelas de correspondência, que nós chamamos, os códigos de segurança, tudo o que vai ser posteriormente inserido em cada urna eletrônica. A atividade está sendo feita no Fórum Eleitoral e se resume na gravação de informações. Neste cartão estão salvos os dados dos candidatos e também dos eleitores da sessão eleitoral. E neste pendrave serão salvos os votos. Toda a preparação está sendo feita para que as urnas sejam lacradas. Carga e lacração de urna, então, será feito na quarta, quinta, sexta e sábado. A previsão é término no sábado, com todas as urnas já preparadas para o dia 7 de outubro. O assunto ainda é eleição. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o tempo médio de votação, estimado em 40 segundos. O resultado é baseado nas eleições anteriores. A prisão de candidatos, fiscais e mesários está proibida. A medida é adotada sempre 15 dias antes das eleições, com o objetivo de evitar que o processo eleitoral seja burlado. A prisão pode acontecer apenas no caso de flagrante delito. Depois do aprendizado, em sala de aula, acadêmicos de farmácia do anglo-americano colocaram em prática o que aprenderam ao prestar atendimento gratuito à população. Na Praça da Bíblia, acadêmicas de farmácia da Faculdade de Anglo-Americano, do primeiro ao último ano, uniram a teoria e a prática. No projeto que informa a população sobre o uso racional de medicamentos, esteve no local, aproveitou para medir a pressão e fazer o exame de glicemia. E recebeu panfletos com informações para se manter saudável. É muito importante essa atividade para que os alunos possam interagir com a população, entrar em contato com o paciente e, com isso, aplicar a teoria na prática. Nosso objetivo é fazer com que a comunidade se aproxime mais da instituição de ensino. E, com isso, a gente pode contribuir com o conhecimento e melhorar a qualidade de vida da população. Para as alunas, a iniciativa é uma forma de aprimoramento do conteúdo estudado em sala. A gente resolveu participar dessas exposições para ter mais contato com o público, e, assim, aprendendo mais. Está sendo muito interessante tudo o que a gente aprendeu com o professor, e a gente está aqui ajudando a população e mostrando para ele toda a nossa formação que a gente tem, dentro da sala de aula e mostrando para a população tudo o que a gente está sabendo, e a gente está aprendendo no nosso curso, que é muito importante. O evento contou com parcerias da empresa de medicamentos e da Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu. Alguns farmacêuticos estavam presentes. A importância do farmacêutico é total, porque ela vai monitorar esse paciente quanto ao uso dos medicamentos, quanto à orientação a medicamentos, essa interação, tanto dos nossos profissionais, da Secretaria de Saúde, quanto aos acadêmicos, quanto à indústria. É muito benéfica ao usuário, que é o nosso paciente final, né? Que com isso, com toda orientação, com toda assistência, ele vai fazer um uso racional, um uso adequado de medicamento. Então, é de suma importância a participação do farmacêutico e essa interação com todas as equipes. E daqui a pouco, com reajuste salarial de 7,5%, bancários retomam as atividades. E em manifestação de apoio, funcionários da Sanepa arrebatem as acusações da Polícia Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho